Há três dias o Matheus prometia pintar essa tela que ele marcou. Ele marca muito rápido. Marcou rapidinho e encostou dizendo que no dia seguinte ia pintar. E hoje resolveu, mas só agora, três horas. Gente, agora já são vinte e três horas e cinquenta e cinco minutos. E vamos em frente, né? É. Tá ficando belíssima. Essa tela tava só marcada. Ele deixou marcada há uns três ou quatro dias. E todo dia ia fazer, ia fazer e deixando. Hoje ele pegou onze horas. E todo dia virou hoje. Olha, há uma hora mais ou menos ele pegou essa tela, gente. Só marcada. E vejam como está já. Belíssima. Belíssima. Valeu. Tá lindo, viu? Uhum. É isso aí, Matheus. Vou fazer aqui fumaça. Vinte e cinco de dezembro de 2018. Vou fazer aqui fumaça. Já quase. Passando para o dia vinte e seis. Então faça a fumaça. Eita que fumaça. Era assim mesmo. Vamos fazer aqui os postes. É. Luminárias. linda essa tela. Viu que uma tela coloridinha assim é linda? É linda. É linda. É linda. É linda. É linda. E os cartelógicos são feios? Não. Não é que são feios. Estou falando que está tela, né? Feito visual assim. De cores bem alegres. Nossa. Pronto. Muito melhor. Assim. Pronto. Vinte e cinco de dezembro de 2018.